Bom dia, bom dia, bom dia! E aí pessoal, beleza? Como é que você está? Você está bom? Nós estamos vendo a área Chegamos! Bom galera, estamos aqui de novo, aqui nas Toninhas, né? Ontem eu fiz um videozinho aqui, mostrei pra vocês aí um pouquinho da nossa praia, né? Nas Toninhas, lotada, lotada, lotada! E hoje, olha a diferença, galera! Hoje é domingão, mas ainda tá cedo ainda, né galera? Lógico, daqui a pouco a galera vai chegar Olha aí a diferença aí, pessoal, ó! Ó, nossa praia nas Toninhas Show de bola, show de bola! Vamos dar uma caminhadinha, eu ia fazer uma live agora, galera! Ia fazer uma live aqui, infelizmente a minha bola brota sem bateria, que eu esqueci de carregar Mas então vamos andando um pouquinho, vamos fazendo um vídeo rapidinho Vídeozinho curto, que daqui a pouco a gente tem que sair A gente vai dar um rolê hoje, talvez a gente vai lá pra Vermelha do Norte, passar o dia lá, talvez Iremos dormir na coma, galera, estamos pensando ainda se a gente vai pousar lá E eu fiz a cama na Kombi, consegui fazer a cama lá improvisada ainda, galera! Infelizmente ainda tá improvisado, mas dá pra já dar um rolê Lembrando vocês, pessoal, não esqueçam a nossa ação lá que eu tô fazendo Já dá pra nossa Pela do Leão lá, a nossa ação Pra arrecadar fundos aí, pra gente fazer aí o nosso, da continuidade aí, nosso motorhome, né? Nossa Kombi Home, beleza? Enquanto isso, nós vamos fazendo nossas aventuras por aí, galera! Estamos pensando já em pousar essa noite de domingo pra segunda Lá na Vermelha do Norte, galera! Lá na Vermelha do Norte, lá, vamos ver se a gente consegue Se o tempo ajudar também, pessoal, porque vamos ver se vai sair Vamos ver se vai sair o sol, né? Se vai melhorar o tempo, se estiver chovendo Muito fechado assim, eu não sei se eu vou ficar Eu não sei se eu vou ficar lá Ainda não tenho Muita coisa na comida, né, pessoal? Tem o fogão E já tem o fogão lá Dá pra cozinhar Tem uma caixa de cura, que eu compro gelo e levo as coisas pra beber Uma água pra beber Ainda não tenho o banheiro químico lá, que é o porta-pote, né? Mas aí vai se virando, né, galera? Isso aí não dá um jeito E... E não tem bateria pra me carregar celular, carregar as coisas, né? Bateria das coisas E aí eu ganhei o inversor aí do meu parceiro do Renato aí Vai trazer pra mim E... Esse inversor aí eu já consigo ligar Eu tenho duas baterias reserva lá em casa Duas baterias de 60, só carregar ela Botar na Kombi, ligo o inversor, pelo menos, pra carregar o celular Essas coisas eu já consigo Então, aos poucos, a gente vai montando, galera Devagarzinho, a gente... A gente vai chegar Aí nós finalmente, né? Lógico que eu não vou esperar Ela tá perfeita pra mim poder viajar, galera Eu já vou fazendo Meus esquemas já E eu já vou arrumando ela E já vou dando Dando os meus rolês Né? Eu tô atrás e... Não vejo a hora E arrumar umas preseparas, galera Tô atrás de aventuras Tô atrás de fazer uma coisa diferente Né? De dar os rolês diferentes E... Show de bola, né? Mas já já a gente consegue A gente consegue Chegar aí nos finalmente Aí, né, galera? A gente tá querendo sair uns raios do sol lá Tá querendo sair uns raios do sol Tô tentando também umas parcerias aí, galera Se Deus quiser, se der certo Já vai me ajudar bastante Mas também, se eu não conseguir as parcerias também A gente vai lutar também E vai conseguir da mesma forma, né, galera? A gente não pode desanimar não Porque a gente sabe que... De parceria é difícil, né? O canal ainda é pequeno, né? Não tem tanta visualização Então é complicado Mas a gente vai tentando, né? Quem sabe dá certo Que a gente consiga Aí... Alguma parceria pra ajudar Vou tentar fazer umas parcerias Da Kombi também Vamos ver A gente tá lutando E tá tentando De todas as formas aí O canal cresça cada vez mais A gente consiga Viver do canal E trazer conteúdo Com qualidade Cada vez mais qualidade pra vocês aí Show de bola As pombinhas ali As pombinhas Tá todos os dias aqui, né, galera? Cada... O pessoal vai deixando sujeira aí Caindo na mesa, né? As migalhas de... De restos de porção De coisa As pombinhas Faz a festa no outro dia, lá Aí, ó As pombinhas As passarinhas ali, ó Fazem a festa A maré vem até aqui em cima Tá vendo, pessoal? Como é que tem pouca... Pouca área de areia As toninhas A maré vem até aqui em cima Se você tem mesa aqui Você não consegue ficar Ah, o mar tá crescendo Cada vez mais, né? Tá ficando já Sem espaço, hein? Essas praias que tem Casa na areia assim A pé na areia Vai ficar sem faixa de areia Pra galera ficar, hein? Vai demorar muito Um buracão aqui Uma vez que eu tava passando aqui Eu vi um redondão Certinho, assim, ó O formato de uma raia A maré baixou Ela foi embora, né? A maré baixou E ficou o formato dela Certinho Porque elas ficam Elas ficam enterradas na areia, né? Elas ficam enterradas na areia Aí você viu certinho O formato dela Ó, tem um heliporto lá na frente Pessoal, ó Olha lá o heliporto lá Tem um heliporto ali Rapazinho Veio só de Ah, veio só de helicóptero, galera Veio só de helicóptero Quem pode, pode, né? Talvez eu vá pescar hoje Talvez eu vá na vermelha do norte Dar uma pescada hoje Vou ficar lá mesmo parado Na combi lá Eu não consigo ficar parado Fazer igual a coisa Vamos pescar Talvez eu ache um satui de novo Hoje lá Vê se dá certo Talvez eu vá lá para as pedras Talvez eu vá para as pedras Pescar também Não sei Vamos lá passar um dia lá hoje A combi ontem deu trabalho também Não sei o que aconteceu Eu acho que o som O som dela está roubando Eu acho que o som dela Está roubando Bateria, galera Chegamos Podia ter gravado Eu estava esquecendo De gravar as coisas, galera Porque tem mais É Preciso ser mais atento Nessas horas Eu cheguei lá no centro E a combi começou a piscar Os farol assim O painel Começou a querer morrer Mas do nada A bateria está zerada, galera Zerada Aí eu tirei o som Desmontei o som Consegui fazer ela pegar Aí de boa Passei na casa Um amigo meu Lá do Gabriel Ele botou o multicímetro lá Está carregando certinho O alternador E alguma coisa Roubou a carga Da bateria toda E eu andei Com a combi cedo E de tardezinha Fui andar de novo Está desse jeito Foi nessa parte do dia Estranho, né? Aí eu deixei o som Desmontado Eu não estou afim O meu rolê hoje Eu queria sair hoje Mais longe, sabe? Lá para Piscinguaba E para um lugar Mais distante Mas eu nem vou, galera Porque Eu nem vou Porque Vai com essa combi Dá pau lá, né? Se eu for aqui Pelo menos está mais perto Infelizmente Vamos aguardar um pouquinho E ver o que virá A ver o que é Segunda-feira A gente leva lá No cara que mexe Com isso aí Aí ele dá uma olhada, né, pessoal? Se mede lá Para ver o que está roubando carga O que está acontecendo Aí depende do que ele falar Aí eu estou seguro Eu sei que é o som Vai dar um jeito nisso aí Resolve o que quer Aí eu não dá Para ficar sem som Porque ali eu Ali eu Como é que eu falo? É a câmera de ré, né, galera? Eu uso a câmera de ré Então não dá, né? Para ficar sem Ficar com o meu olho Fechado com Com as cortinas Então eu preciso ali Da câmera de ré, né? Então não dá É, senão eu não enxergo nada atrás Mas eu vou montar de novo Olha o cantinho aqui Para o rapaz pescando ali, ó Olha lá Cantinho Direito da praia É isso aí, beleza, pessoal? Esse é mais um vídeo Um vídeozinho rapidinho Só para Dar um rolezinho Eu ia fazer uma live Aí a live Eu consigo fazer uma live Mais comprida, né? Aí eu vou daqui Vou daqui Tela andando Mas eu esqueci de carregar A bateria da minha GoPro Então, bora lá, então Para casa Bora para casa Preparar as coisas lá Dar uma arrumadinha na Kombi Dar uma arrumadinha nas coisas E daqui eu vou partir lá Para a Vermelha Lá do Norte Vamos partir lá Para a Vermelha do Norte E... Curtir um pouquinho o dia, né? Gravar aí para vocês também E depois eu mando aí Depois eu subo aí amanhã, né? Hoje eu vou subir Porque eu vou dormir Eu vou dormir lá Se Deus quiser Então eu não vou conseguir Subir o vídeo hoje Mas amanhã a gente sobe Beleza, pessoal? Tamo junto Valeu, muito obrigado Pela atenção de todo mundo Não esquece, pessoal Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Compartilha essa bagaça aí Comenta Tamo junto É nóis que heróis Fui!